Atenção a toda a população, a vacina para HPV e para meningite direcionada a adolescentes de 12 a 13 anos já estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade. Nós estamos aqui no posto de saúde central na presença da Ana Bopp, que é enfermeira-chefe e tem mais informações. Ana, a vacina de HPV para meninos permanece na rede, né, oferecida a toda a população, as meninas também são convidadas e tem uma novidade aí que a vacinação, a vacina de meningite também está disponível. Isso, começou agora a partir de 2 de janeiro a vacina do HPV para meninos e a vacina na faixa etária de 12 a 13 anos e a vacina também para adolescentes, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, de 12 a 13 anos, a vacina da meningite. Essa vacina foi introduzida porque ela já acontece na rede, na rotina, em crianças menores de um ano e ela foi dada esse reforço para melhorar os níveis de proteção que a vacina dá. Ou seja, a vacina de meningite, ela é indicada para crianças aí até um ano, de um ano em diante, né, e agora o governo vem com esse reforço para adolescentes de 12 a 13 anos, tanto homens quanto mulheres. Isso, é isso daí, porque os níveis de proteção, eles fazem uma pesquisa, estavam baixando, então eles resolveram introduzir nessa faixa etária. E a meningite é uma doença muito séria? É, é uma doença que às vezes pode trazer sequelas, né, então por isso que eles introduziram. Além disso, temos aí na rede também, gratuitamente, a vacinação para HPV para meninos. Isso, a novidade também é de HPV para meninos, que começou a partir de 2 de janeiro, né, então a gente queria que os meninos procurassem os postos de saúde. Estão tendo uma demanda boa, até melhor que a das meninas, né, mas e as meninas continuarem procurando as outras doses. Então, para os pais interessados, os postos de saúde já estão preparados para receber a demanda? Sim, desde o começo do ano, nós já temos a vacina e já está fazendo. E os interessados, então, quais são os horários de funcionamento e quais postos de saúde eles podem procurar? É, a sala de vacina funciona das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 4h da tarde, tá bom? Em todos os postos de saúde da cidade? Em todos os postos, certo. Ok, muito obrigado pelas informações. Ana Bop, enfermeira-chefe aqui do Posto Saúde Central. Obrigada, muito obrigada, que é muito importante essa divulgação. Então, atenção você que é pai, tem adolescente em casa de 12 a 13 anos, a vacina para meningite está disponível gratuitamente em todos os postos de saúde da cidade. E também vale lembrar que a vacina contra o vírus HPV também está disponível para os meninos e meninas de nossa cidade, também os adolescentes aí que compreendem essa faixa etária. Voltamos aos estúdios. Obrigado.